O que eu ouvi foi, se virem, matem-na, não sei, se era para matar se não era, mas olha, estamos a limpar o sebo, já limpámos o sebo antes, o que eu não queria nada, não é boa ideia, não é, amiguinho? Holy shit, os gás que andam atrás de mim de certeza que já foram à vida, vai ter que só através à vista desarmada, esses cromos, eu se eu lhe desse uma ceticada, não se deve nada, vais disparar, não interessa, Narra-te, 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 narra-te aqui, tu agora estou limpar o seboeste a gente toda? Vai te lixar, meu, não tem estado nenhum, vai te lixar, mas calma, calma, está tudo bem, Zé, calma, o veste fica meio maluco, puta de labirinto, se tiver variado, cortam o cabo e mandam-no fora, não é, mas se o frigorífico estiver bom, Percebem? Não sei se vocês percebem, se eu percebo, se vos expliquei de forma de a perceberem que eu já percebi, Zé, eu não venho aqui fazer absolutamente nada, Então, estás bom ou o quê? Oh, 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 calma! Esse é de onde estás bom ou o que? Então, estás bom? Então, estás bom? Então, estás bom? Estás bom? Muito bom. Amiguinhos, vamos ao nosso objetivo, passámos mal, tivemos, sim, desta vez, um verdadeiro encontro com o amigo Luís, aqui da Frateria do Lado. Até à próxima e fui, obrigado! Tchau, 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 tchau Obrigado.